Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Mario & Luigi Superstar Saga E no episódio de hoje nós vamos atrás da primeira, do primeiro, concordância por favor Do primeiro pedaço da Beanstar, exatamente Que estava facilmente para ser pego ali em cima deste barco no meio do deserto Com uma caveira na frente Mas uma coisa muito convidativa Bom, mas está fácil, o que poderia dar errado? Horas, o que poderia dar errado não? Hein? Ui! Ok, marinheiros caveiras Interessante Uou! Foi essa coisa que caiu do céu e acertou a nossa escotilha Mais ou menos isso Estão falando em gírias Tipo, piratas Arr! Deve ser! Arr! E obrigado a isso, ou graças a isso A escotilha está quebrada Isto é terrível! Arr! Mas, hey! Arr! Uou! Olha só, essa coisa é brilhante Eu não sei o que é, mas eu vou levar isso Oh, não! Algo deu errado Bom, temos... Ahn... Escute aqui! Isso vai chocar vocês Esta é a... O navio mais renomado do mundo SS Chucola Aham! Ah, nós temos muita Chucola-cola Entende? Chocável Não é chocável Traduções lindas minhas Oh, isso! Ah, não! Eu não tenho tempo para fazer isso Droga! Droga! Vai embora! Senhor Bloco, entre dentro da parede e vai embora daqui Eu não tenho tempo para isso Porque aqui nós temos muitas coisas para fazer Uhum! O que vocês têm a dizer? Sim! Ah, tá! Blá, 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 blá Acho que é aqui que a gente vem depois É, tá! Já lembro Essa parte é chata É um pouquinho chata, na verdade Porque tem um minigame daqui a pouco Acho que é que a gente volta lá para o começo, sim A gente volta para o começo Ahn... Tá, blá, 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 blá Aqui nós temos o Capitão Oi, Capitão Ah! O que? Você quer saber por que essa... Esse navio está no deserto? Oh! Isso é porque... Ahn... Veja! É um navio afundado É, pode ser afundado Sunken deve ter um... Não sei se tem um termo certo De qualquer forma Um navio afundado É... E ele costumava flutuar Sabe? Mas aí... Afundou O tempo passou E antes que percebêssemos O oceano virou um deserto Em fato Isso faz muito, muito tempo Veja só para nós Nós somos apenas um monte de ossos É E você é vermelho O que diferencia você por ser o Capitão Aqui tem muitas gostosuras Viva! Opa! Pega, 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 pega E um minuto? Pera aí Beleza, voltei Desculpa se minha voz pode parar E se não é meio assim É que eu tô meio Resfriado Eu odeio frio Na verdade eu não gosto Eu não gosto do frio Pra ficar em casa Eu não gosto do frio Quando você tem que sair E fazer coisas Isso não é legal E eu sou bem fácil Assim quando tem essa mudança de tempo Pra ficar resfriado Então desculpa se minha voz tá aparecendo assim Velho Bloat Está cada vez mais Ostaff Que antes Ostaff O que? Você não sabe o que é ostaff? Simples Veia De... Ao contrário Ostaff Fatso Gordo Ok Ele tá gordo Ah Aqui está o negocinho brilhoso Vira Ei Aqui é uma área Restrita A área dos Lalalalalala Eu esqueci o que é storage Que seja Se você quer entrar Você precisa de um cartão de membro É Pra pegar o cartão de membro Nós temos que fazer o minigame Que eu mencionei a vocês antes Que está logo aqui Ah Eu não consigo É muito trabalho Ah Por favor Pare de chorar Eu prometo que dessa Hã? Dessa Eu prometo Isso é porque nós odiamos Contratar esses trabalhadores E alguma coisa Tá Que seja Resumindo Temos coisas a fazer Sim Eu estou fazendo coisas mais rápidas Porque eu quero progresso Esse jogo ainda está longo De se terminar Temos um minigame Nós temos que fazer Colunas e linhas E basicamente é assim que funciona Esse minigame aqui Eu Não sei se eu vou conseguir Fazer isso agora Sim Porque eu sou muito ruim nisso Ah Dá pra tentar fazer Assim Pega Aqui Então você tem que fazer linhas De 5 Desse modo Fazendo 10 linhas Você passa no minigame Você segura o botão Ah E aí você pode mover Tanto pra cima Quanto pra baixo Aí na linha aqui Você está Segurando o A Pra você mover É só você soltar o A Vamos já fazer isso aqui Ok Tu 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 Eu acho que é meio a plano de Ah Dá pra fazer aqui Não Pra lá Pra cima Isso É horrível esse controle Eu não gosto desse minigame Ele é bastante sorte Assim Sei lá Se Eu consegui fazer ele duas vezes Eu acho Só Ok Vou fazer esse pra cima Sério Eu não curto muito esse minigame não Fazer aqui pra cá Pra cá Só que ele é necessário Pelo menos fazer 10 dessas linhas Então viva Viva E vocês tem que ficar vendo isso Que coisa não Pelo menos a música é boa Então desculpem mais uma vez Se eu parecer meio Ah droga Não era pra ter feito isso Droga Se eu parecer meio desanimado É que eu tô resfriado Viva Ok Agora a gente faz isso É Pega aí Ahá Fazer pra cá E aí Ah droga Não era isso que eu queria Ah dá pra fazer aqui Não dá não Pega Ah como eu não gosto desse minigame Ah Ah dá pra fazer assim Isso Beleza Estamos com os 6 Temos um tempo aliás Eu devia ter visto isso antes Ah Como eu não gosto disso Ok Você Chega mais Ah deu certo Ok Eu não tava nem mirando pra esse Mas deu certo Ok Mais 2 Por favor Ah 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 Aqui 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 Pra baixo Isso Pra você Pra baixo Ok Eu acho que dá tempo Eu acho Eu acho Espero que sim Eu não quero refazer isso Vocês viram que demora Já tá demorando Ah Jogar pra cá Pra cá Jogar pra cá Joga pra cima E joga pra cá Beleza Ah meu Deus Eu tenho 15 segundos Pra fazer um só Ai caramba Vai Ah não Joga Pra cá Ah Pera Consegui Ah 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 Consegui Uh 10 Beleza Agora eu só espero Acabar o tempo Simples assim Sim Nós conseguimos Viva É Demais E com isso A gente consegue O cartão de membros Yay Viva Agora a gente pode ir lá Ajudar o cidadão lá embaixo Viva Viva de novo Ok Desculpa pelo corte Agora sim Nós vamos Para lá Finalmente Passar desse cara Toma esse cartão de membro Oh Olha pra isso É um cartão de membro Uou É Mais ou menos assim A gente consegue passar E aqui está o pedaço da Beanstar Oh Pedaço que brilha E tals e tals E zaz e zaz É uma boa ideia A gente tá É vocês E zaz e zaz Ok Você disse que esse pedaço Brilhante É um pedaço da Beanstar É Vocês dois Estão procurando por ela É Ah Realmente Vocês querem isso Bem Eu acho que eu poderia dar A vocês Oh amizade Mas Eu não Eu tenho que te dizer Isso vai ser O que? Eu não posso te dar de grátis É Amizade de novo Tudo bem Por que você não fala Com o Bloat E tenta tirar ele Da parede ali em cima É Talvez Essas condições de troca Ajudar o Bloat Quem é Bloat? Você Ah Você não está Numa condição muito legal Essa Chocola Cola Me fez Se Stretcher Boat Sei lá Oh não Vocês querem ver Esse É Tá bêbado Com Chocola Cola Exatamente Venham 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 ver Vejam como esse Patético Inflow Mais ou menos Que isso Ele bebeu Muita Chocola Cola E ficou preso Na rachadura Uau E ele esqueceu Onde estão as bombas Que poderiam estourar tudo Ah não Pobre Bloat Ok Nós temos que ir atrás de bombas Como ele disse E aonde estão as bombas Estão no andar de cima Por que? Conveniência É muito mais conveniente Elas estarem perto Do que você Ter que fazer outra coisa Mas esse Blade Party Essa coisa não estava aqui antes Aliás E aí cai uma Banana de dinamite Essa placa Não estava aqui antes E vocês devem já estar imaginando O que a gente vai fazer Com aquela dinamite Vamos fazer uma coisa Muito segura Por favor Crianças Não repitam isso Nas suas casas Se vocês tiverem dinamite Nas suas casas Fácil Bom Que seja Taca Taca fogo na dinamite Simples Isso aí Ajudamos o Bloop aí Bloop Yeah Ah não Isso não é bom Ah não Estamos caindo E o navio está saindo Olha Só E saindo para o mar De novo Yeah O que está acontecendo Capitão O oceano É realmente O oceano Oh Esse SS Chocola Finalmente Está flutuando Mais uma vez Sim Estamos Estamos flutuando Yeah Oh Ah Emergência Emergência Mayday Mayday E parece Que afundamos De novo E lá se vai O pedaço Da Beanstar De novo Também E nós Voltamos Para a água Eba 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 E olha só Aparentemente O barco Chocola Afundou mais uma vez Dá uma olhada Tem um save Ah mas tem inimigos No caminho Eu acho que não vai dar tempo Então eu vou parando Por aqui Episódio de hoje Voltamos para a água Viva Chocola Cola Chocola SS Seja lá Como é que é o nome Desse barco Afundou de novo A escotilha Está consertada Por algum motivo Ok Eu pensei que ela tinha sido Estourada Mas não Ela está consertada Mais uma vez E nós iremos Atrás Do pedaço Da Beanstar Aqui Viva todo mundo E Mais uma vez Peço perdão Pela minha voz esquisita E minha animação Horrível É que eu estou Meio um pouco mal Mas eu tenho que gravar isso Porque Eu já faço isso E tal E tal E tal E eu não gosto De atrasar As coisas Então yay Mas mesmo assim Foi um episódio interessante Não tinha nada Muito relevante Mesmo A gente ia acabar Na água De qualquer jeito E tal Mas é Espero que todos Tenham gostado E no próximo episódio Nós iremos explorar mais Da água Viva E Eu estou muito animado Com isso Até a próxima Valeu Na verdade Eu não estou nem um pouco Animado com isso A água De novo A água E aí E aí E aí E aí